Aí galera, não tá pegando, não tá pegando, e cara, botar um cara de posição, não tá pegando, porra, aqui ó, deixa eu falar pra vocês, aqui ó, tá escrito Águas de Valença, olha só, quem bebe essa água aqui, meu irmão, já vai praquele mundo, sabe qual é? Ah, o alquimista já bebeu, maluco, pergunte aí pra ele, como é que foi, como é que foi, a experiência, o pé sabe como foi, o pé, como é que foi a experiência aí, o pé, como é que foi a experiência aí, o garoto aqui, uma coisa que foi muito definitiva na vida dele, nossa, cala a boca, cala a boca, na moral, olha o detalhe no pé, do pé, caralho, que lancha, maluco, Alquimista de novo, porra, eu tenho que mostrar que ele é muito bonitinho, ele é muito bonitinho, orelha também, não, agora, não, 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 pera, não, não, dá neg, tem que ter aquele close, né, bro, não, 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 tem que ter aquele close, assista meu demo, assina o Pets, na moral, tô numa mesa do lado ali, assinando o Pets, águas de Valença, aí eu acho que eu vou bunando até lá, hein, cara, na moral, Vê, até que pôde memórias aí, pôde memórias aí, pôde memórias, tem só, com a câmera ali, olha o nerd, cara, perguntou o pô Et de Memória, tá gravando que eu tô caramba, vai lá, vai lá, filme aí que eu vou bunar, que eu vou bunar, Nossa, isso aí é o banho do... Pé tirando, pé tirando, bota o pé tirando. Vai, pé, tira. Pé, pê dançando. Filma o pé dançando lá. Filma o pé dançando lá. Pé, dança aí. Não, não vou botar, eu juro. Eu juro, não vou botar. Pé, faz logo a dancinha do Carlton, Pé. Dança vai ficar em Valença. A dancinha do Carlton. Pé, a dancinha do Carlton, rápido. Você tá em Valença, cara, não fode. Nossa, pera. Filma, colega. Sai, Cucô, eu tô filmando a menina. Mas que gatinha. Gatinha um caralho feia pra cacete. Não fode. Só porque ele não pega ninguém. Mulher não deu... Não deu mole pra ele. É, dá sim, pé. Ele chamou ele de feio. Dança do Siri em Valença aí, ó. Ah, Siri... Mas que porra é essa? Isso não... Não, faz aí, rapzord. A dança do Siri do mix de ontem. Todo mundo de... Do Albereta e Agachadinho. Vai, mostra. Mostra. Pode crer, cara. Não. Não. Que que é isso? É o Mirandes. É o Mirandes. É o Mirandes pra cima, pô. Faz! Olha, viu? Faz agora a perdazinha do Carlton, vai. Vai, vai, vai. Então faz você, ó, Alckmin. Ah, foda-se então. Vai tomar no cu. Olha aqui. Olha a praça da cidade. Que lixo. Olha, vamos dar zoom. Não dá pra... Não dá pra dar zoom nessa porra. Mas é um lixo a praça. Como é que você zoa minha câmera assim? O melhor carro... Que tem aqui... Ele tem câmera, ele tá zoando minha câmera. Vai tomar no cu. Você quer perder a câmera? Quer que eu jogue ela do outro lado da rua? Você joga... Foda-se, vai tomar no seu cu, filho da puta. Faz a cara de nervosinho, faz. Nossa, você é viado. Ó, ô. O aeroporto. É, aeroporto. Olha o aeroporto. Aqui não tem nenhuma rodoviária, vai ter aeroporto. Aqui não tem nem carro, praticamente. Olha os melhores carros que eles têm na cidade, ó. A placa... Não, a placa. Pelo amor de Deus, a placa. A placa. Essa placa... Eu, como um funcionário do Detran, eu sei que essa placa é de 1500. Olha, tem duas letras. É, aquelas que tem duas letras de 1500. Foi quando? Só pro Colombo. Só pro Colombo. Descobri caminho, entendeu? Não, vamos chegar aqui. Tem gente séria, tem gente séria ali. Vamos acabar com a... 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 Falou. Com a... Com Com a... Com a... Obrigado.